Seja bem-vindo líder a mais esse episódio aqui no nosso canal e nesse episódio eu quero compartilhar com você o seguinte cara fui sequestrado pelo Netflix, humm danado do Netflix, quem daqui tem Netflix? Compartilha comigo aqui ó hashtag eu tenho, hashtag eu tenho Netflix, só pra saber se você tem e responde pra mim por que você gosta tanto do Netflix? o que te chama atenção no Netflix? E aí líder, eu fui sequestrado pelo Netflix, até coloquei aqui ó fui sequestrado pelo Netflix, eu tenho uma série no Netflix que eu curti muito que chama Lie to Me e por trás dessa ficção toda de comportamentos, da fala, do jeito que a pessoa mexe a boca, o nariz, não sei o que etc e tal demonstra se a pessoa tá pintindo pra mim não, Lie to Me, minta se puder, minta pra mim, enfim essas coisas e aí assiste lá no Netflix, é muito legal essa série, mas é uma série muito longa, é uma série muito longa ela tem acho que três episódios, três temporadas, cada um tem vinte e poucos episódios, caraca é muito louco mas é uma série muito bacana e eu me encantei, fui sequestrado por isso aí cara e eu virei várias noites e madrugadas assistindo, porque era o horário que eu tinha livre no entanto, isso caiu um pouco a minha produtividade e aí eu pensei, caraca, como é duro ser sequestrado se sentir incapaz, se sentir impossibilitado de mudar as coisas e isso aconteceu comigo, então eu gostaria de perguntar pra você você já foi sequestrado por alguma coisa que te impediu de ter mais produtividade no dia seguinte? compartilha aqui comigo nos comentários desse vídeo e aí eu pensei no seguinte, como seria, primeira coisa né como é que funciona, por que o Netflix deu tão certo? primeira coisa, tem muito conteúdo primeira coisa que o Netflix tem é muito conteúdo, muito, 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 muito conteúdo vários filmes, várias séries, vários desenhos tem pra criança, pra velho, pra adulto enfim, pra tudo, pra adolescente, tem pra todas as faixas etárias homem, mulher, tem pra tudo outra coisa importante do Netflix é que além de muito conteúdo, é fácil acessar como assim, Júnior? É fácil acessar, cara se você tem um computador ou tem uma Smart TV ou se você tem um Xbox e você tem um cartão de crédito por R$29,90 você começa a assistir o Netflix e tem mais um detalhe, uma coisa bacana é a garantia que ele dá ele dá uma garantia de 30 dias de satisfação, se você não quiser, cara, é só você cancelar, e é com um e-mail que cancela e ninguém vai ficar te enchendo o saco pra você continuar, isso foi muito legal, um grande diferencial também o que mais que tem dentro do Netflix? agora ele tem produções independentes mas antes dele produzir independentemente ele checa com a audiência dele com as pessoas que assistem o que elas querem assistir se é mais séries, se é um filme se é... a gente fala séries, mas nada mais é do que uma novela brasileira, né cara se assistir Friends é uma novela brasileira Latiumia é como se fosse uma novela sempre um capítulo puxando o outro então tá lá, ele checa com a audiência uma outra coisa importante é que ele desenha perfis pra que você assista aquilo que você gosta então ele vai trazendo recomendações ele vai trazendo filmes ele vai trazendo todas essas possibilidades aí eu fiquei pensando e se nós tivéssemos um Netflix do líder? e se nós tivéssemos um ambiente seguro pra que a pessoa pudesse assistir muito conteúdo diferente desse conteúdo que eu coloco aqui no YouTube ainda mas um conteúdo que falasse assim, ó, tudo que você tem que fazer como que funciona nas grandes corporações quais são os resultados que grandes líderes têm oferecido isso seria fantástico, fantástico por isso, eu coloquei assim, né como seria se você puder como é que seria se você pudesse ter ainda além disso tudo a atenção das pessoas que produzem conteúdo então o que eu criei de cara logo de cara vou colocar aqui na descrição desse vídeo eu vou colocar aqui um link pra você ir pra um grupo do Facebook chama Líder 360 Club lá eu tô começando a alimentar aquela página eu vou começar a alimentar aquela página com conteúdos à medida que você que estiver lá dentro vai pedir então você vai solicitar a sua demanda Júnior, eu gostaria de aprender sobre pá e eu vou colocar lá e aqui, diferente das sacadas que eu coloco aqui no YouTube então acessa agora aqui na descrição desse vídeo e pede pra entrar lá sabe por quê? uma das coisas que eu fiquei pensando assim, né como a gente dá tanta atenção pro Netflix ao ponto de ficar sequestrado uma madrugada inteira assistindo série é porque ele chama a nossa atenção ele chama a nossa atenção a série chama a atenção ela cria uma ele te envolve ali naquela 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 trama ela traz uma participação sua porque você já fica pensando nossa se acontecesse isso se acontecesse aquilo se esse cara fizesse assim se esse cara fizesse assado eu fico me perguntando como é que seria se você líder tivesse a mesma atenção da sua equipe igual você dá pro Netflix nossa compartilha comigo aqui nos comentários desse vídeo como é que seria cara se você tivesse a atenção da sua equipe igual você dá pro Netflix ou pra uma novela de repente você fala assim não tem Netflix mas se você assiste novela ou já assistiu em algum momento novela quem é que já assistiu uma novela inteira cara é a mesma coisa você se envolveu é uma trama qual é a trama que você precisa criar pra sua equipe te dar atenção constantemente pensa nisso como é que seria se você pudesse criar pras pessoas maneiras delas te darem atenção e aí você deve estar falando assim Júnior não sei como é que faz isso e uma das coisas que eu tenho estudado ultimamente são maneiras de persuadir mais as pessoas e isso tem dado um resultado muito bom então se você quiser saber mais sobre essa maneira de persuadir pessoas entra agora aqui na descrição desse vídeo e solicita pra entrar no grupo do Líder 360 Club lá no Facebook vai ser uma comunidade fechada eu vou aprovar somente pessoas que eu conhecer então eu vou dar uma olhada no seu perfil ver o que você faz então cuida bem direitinho desse seu perfil pra que a gente possa bater um papo legal eu só vou aceitar pessoas que querem realmente evoluir talvez eu faça isso no LinkedIn também talvez algumas pessoas que me assistem aqui tenham a preferência de trabalhar com a ferramenta do LinkedIn então Júnior você pede tanta coisa mas beleza se você me responder pelo menos uma das perguntas que eu faço aqui eu já me dou por satisfeito ou por feliz fala pra mim aqui quem quer essa ferramenta também do grupo no LinkedIn coloca aqui LinkedIn que eu vou colocar também lá eu faço essa comunidade lá no LinkedIn e a gente trabalha junto beleza obrigado por você estar comigo cuide-se e prepare conteúdos tão fantásticos quanto uma novela tem quanto Netflix tem pra sua equipe e você vai ver o quanto você vai elevar os resultados do seu grupo beleza lembra de deixar seu like aqui embaixo lembra também de compartilhar esse conteúdo com as pessoas que você quer impactar positivamente e a gente se vê daqui a pouco onde nós vamos ter o nosso vídeo do domingo sobre os comportamentos de Jesus e eu preparei algo muito legal assiste o próximo vídeo e vamos junto até mais tchau Obrigado.